O que é o FURG? O que é o FURG? Oi, eu me chamo Jaqueline Tedesco, sou estudante do curso de Direito e eu sou feliz na FURG desde o momento em que eu entrei e eu vi a atenção e dedicação que eles tratam a diversidade dentro da universidade. Eu sou mulher indígena pertencente a dois povos, caigangue e guaraní e sou muito grata pela FURG, pela preocupação que eles têm com a causa indígena e também com os povos tradicionais. Quando os campos periféricos têm assistência, quando a relação entre docentes e docentes passa do patamar de algum professor, a gente se torna amigo. A relação que a gente pode ter com a praia principalmente, que é o que nos dá bastante suporte, é o fato de a gente precisar ir para algum lugar, precisar ir para algum evento e ter sempre alguém ali para nos aturar. Eu digo aturar porque eu mesma sou aquela pessoa chata, que fica indo atrás, que fica incomodando. Então a gente tem uma relação bem saudável. Eu sou feliz na FURG quando me encontro com outras culturas e posso participar nelas, construindo novas verdades e novas questões. Eu sou feliz na FURG porque o espaço permite a coabitação entre a ciência e a cultura animada pelas mesmas perguntas sobre o sentido do universo e da vida. Eu sou feliz na FURG quando me encontro na pastoral universitária, porque além da diversidade, também se me oferece o comum. Eu sou feliz na FURG quando me encontro no caos das aulas, onde o pensamento complexo tem presença, onde todos nós reconstruímos, escutando-nos e participando desde nossos conhecimentos e suas pinceladas para tornar-se científico. Os estudantes não são apenas um elemento da FURG, mas somos cada um como um todo. Estou feliz na FURG porque cada um gera os outros e isso é regenerado pelos outros em um ciclo perpétuo e repulsivo que compõe a universidade. Estou feliz na FURG por suas incertezas, dualidades e as riquezas que oferecem aos que estão com fome de conhecimentos. Sou feliz na FURG quando arte e cultura, juntamente de pesquisa e extensão, cumprem o seu papel e potencializam suas ações dentro e fora da universidade. Olá, eu sou o Peterson. Sou feliz na FURG desde quando ingressei na universidade. Primeiro na graduação, com todas as aprendizagens construídas, com os amigos que fiz. Hoje, já na pós-graduação, celebro com a universidade esse espaço de escuta, de fala, de troca e de muito respeito. Obrigado.